Olá, olá amigos, olá Ana. Ô Ana, voltou de férias, tudo bem? Descansou? Ótimo te ver de novo aí com os nossos amigos, aqui na nossa emissora querida. Ana, mais uma polêmica envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez a história veio do INPE, a organização, o Instituto Federal aí, que é responsável por medir o desmatamento, sobretudo ali na região da Amazônia. Os dados são alarmantes e o presidente não gostou da forma como eles foram divulgados e comentados. Inclusive o presidente do INPE, que tem mandato, ele não foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, disparou forte contra o governo, inclusive numa entrevista no sábado pra imprensa. A pergunta é, será que precisava mesmo ser desta forma? Ó, a questão aqui é a seguinte, ele alega que faz semanas que procurava o ministro Marcos Ponte o ministro da Ciência e Tecnologia e não obtinha resposta e queria justamente explicar os dados pra não politizar a temática. Aí o problema é que Bolsonaro politizou e foi forte pra cima do presidente justamente porque o presidente foi forte pra cima dele. Mais uma briga que certamente não vai nos levar a nada. Lembrando que Bolsonaro não é o primeiro presidente da república a protagonizar problemas quando fica sabendo de dados aparentemente confiáveis medidos por organizações federais. Lembra quando Lula não gostou que o IBGE divulgou dados dizendo que a fome tinha baixado muito? E Lula havia conseguido sua eleição dizendo que o Brasil inteiro passava fome. Por falar em fome, nos próximos dias a gente vai falar um pouquinho sobre se o Brasil passa ou não passa fome. Avança, democracia. Avança.